Começa agora o momento mais esperado de todo o povo de Campos dos Goitacases, a entrada triunfal da Arca da Aliança, vinda diretamente do Templo de Salomão, para abençoar o povo aqui presente. Diz as Escrituras Sagradas que a Arca da Aliança, o grande balde madeira revertido de ouro, foi feito segundo as instruções de Deus. Ele está chegando, minha amiga. Ele quer entrar em você. Ele quer entrar dentro de você. Em seu interior eram guardados objetos sagrados para os hebreus, a vara de amendoeira de Abraão que floresceu e frutificou, um pote de maná e as taubas dos Dez Mandamentos. Mas a Arca não era meramente um baú, como veremos. Representava o próprio Deus entre os homens. Era a presença de Deus. E a presença de Deus, ela vai entrar agora na sua vida. Ela vai entrar na sua vida. Vem, meu Pai, mais do que cura, mais do que libertação, eu quero encontro, eu quero renovação, eu quero batismo, eu quero a Tua presença. Vem, meu Senhor, nós estamos a Tua presença. Nesse momento aqui, o povo aguarda a chegada do Pastor Alex para dar início à noite da salvação e o tão esperado, a entrada triunfal da Arca da Aliança, vindo diretamente do Tempo de Salvação. Nós temos aí quatro levitas carregando a Arca da Aliança e à frente da Arca nós temos o Pastor Marcelo, responsável da EDG, de Campos dos Goitacazes. E tem também ao lado do Pastor Marcelo, tem o Pastor Rodrigo, que é o coordenador da Força Jovem Universal de Campos. E à frente da Arca, como de costume passado, está sendo guiada agora pelo sacerdote do Templo de Salomão. Agora, nesse exato momento, a Arca da Aliança segue em direção ao altar. Lembrando que a Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Eu sou o meu amigo. Foi preparada uma grande estrutura para que todos possam contemplar a chegada da Arca da Aliança, diretamente do Templo de Salomão. Nós temos gente lá no estacionamento, nós temos milhares de pessoas na escadaria, nós temos telões disponíveis para todos estarem agora, nesse momento, acompanhando essa entrada da Arca, diretamente do Templo de Salomão. Arca da Aliança, diretamente do Templo de Salomão. Receba a presença de Deus, receba a presença de Deus, receba o Espírito Santo, receba agora a presença de Deus, receba o Espírito Santo na sua vida. Eu quero convidar o sacerdote agora para ministrar, que você receba o Espírito Santo, receba a glória de Deus na sua vida. Sim, meu Deus, nós agora, na sua presença, invocamos o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, que marchava à frente, meu Deus, no seu povo, colocando o demônio nos seus inimigos, mas também colocando a confiança, colocando a certeza da presença de Deus dentro de cada um que marchava, Senhor. Assim também, meu Pai, esta pessoa está aqui rendida, a tua presença rendida ao Deus de Israel. E aqui, meu Pai, assim como no passado, o Senhor não achava à frente e nada dava errado. Essa pessoa, agora, buscando a tua presença, ela te coloca à frente em sua vida, ela te coloca à frente em todas as coisas que ela faz. Seu Deus, não mais uma marca de derrota, mas ao contrário, que o Senhor venha selar esta pessoa com a marca da vitória. Com a certeza de que não importa a minha burguesa, não importa qual seja a situação, meu Deus, para sempre, ela terá a vitória contigo, meu Deus. Então, Espírito Santo, nós buscamos a tua presença agora. Hoje a glória de Deus vai descer, hoje a glória de Deus vai descer, hoje a glória de Deus vai descer. Quando os glória de Deus vai descer, quando os glória de Deus vai descer. Quando os glória de Deus vai descer, quando os glória de Deus vai descer. Aqui, meu Pai, o meu Espírito, sim, a tua glória, encha, meu Deus, encha esse ser, encha essa vida agora, ela esperou por esse dia, ela se preparou pra esse dia, então agora, receba, meu amigo, receba a presença de Deus, seja louvado, obreiro, seja vivado agora, seja sua vida pra ele, renda sua vida pra ele, louvado, glorificado, seja o Deus de Israel, o Deus soberano. O pastor Alex, nesse exato momento, ministra o derramamento do Espírito Santo, e todos são cheios da presença de Deus, que está ali, logo à frente de cada um deles. A Arca da Aliança, vinda diretamente do Templo de Salomão, vai estar abençoando a todo o povo aqui de Campos dos Goitacazes. Senhor, 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 Senhor.